Andréia mora com o filho João Pedro na cidade de Maravilha, no oeste de Santa Catarina. O menino tinha três anos de idade quando recebeu o diagnóstico de que tinha transtorno do espectro autista. O autismo se manifestou da pior forma possível, onde ele parou de falar, ele parou de comer e ele não aceitava nem tomar água. Então, meu filho era daquelas crianças que simplesmente se ele passasse o dia inteiro sem comer ou sem ir ao banheiro, ele não tinha controle esfinteriano, eu posso dizer assim que a parte é como se tivessem apagado uma parte e de toda a bagagem que ele tinha com dois anos e pouco, que a criança tem, ele perdeu tudo. O transtorno que atingiu João Pedro também mudou a vida de Andréia. Na época, ela era professora de inglês e espanhol, mas percebeu que precisava se aprofundar nas características e tratamentos do autismo. Os sintomas no filho eram bem severos. Ele não tinha nenhum tipo de funcionalidade, ele tinha muita hiperatividade, hipersensibilidade a som, hipersensibilidade a cheiro, hipersensibilidade a toque, hiporreação a dor, então significa que enquanto eles têm uma parte que é super alta, por exemplo, eles não aceitam nada, ao mesmo tempo, por exemplo, ele batia o joelho ou se machucava e era como se ele não sentisse mesmo que sangrasse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. O alcance e a intensidade dos sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são dificuldades de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Andréia reforça a importância do reconhecimento precoce da doença e também do tratamento multidisciplinar. O tratamento não serve para curar, porque o autismo não tem cura, tá? Ele é um transtorno de desenvolvimento, mas pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa se ela tiver um acompanhamento adequado. As crianças, elas passeiam dentro do espectro, o adulto passeia dentro do espectro. Elas podem tanto desenvolver todas as habilidades sociais, por exemplo, e aprendizagens sociais e de comunicação com qualquer outra pessoa, mas ela vai precisar de terapia. Atualmente, com 15 anos de idade, João Pedro evoluiu com as terapias. João Pedro hoje ele vem bem, ele está no processo de alfabetização, mas porque a gente tem supervisão e trabalha com análise do comportamento aplicado. Ele não fala, ele se comunica por app, mas ele tem um comportamento de ouvinte muito bem, ele é bom, ele entende tudo que a gente diz e ele tem uns comportamentos bem funcionais para o esperado.